Vai, manda a brasa. Ó, dando a ré aí, ó, no burrinho aí, ó. Ó, negócio da ré mesmo, hein. Ó. Ó, tamo aqui, ó, o menino tá dando a ré aí, o tio aí, ó. Tá dando a ré nos bois. Ó que legal. O povo lá em São Paulo nunca viu esse negócio, não. Tá dando a ré na vara, ó, que da hora. Aí, ó, já virou. Ó que da hora. Aí, ó. Saiu daqui, deu a ré, agora foi pra cá, ó. Já virou, já, ó. Vai ali, rapaz, ó. Vou filmar você também, ó, cangaceiro aqui, ó, do Nordeste. Aí, ó, cangaceiro do Nordeste aí, ó. E o Zé tá aqui também, ó, do Nordeste. Vem lá de São Paulo pra cá, ó. Olha ali, ó. Tá carretona tudo feita de madeira aí, ó. Que bonito. Vamos ver embaixo. Ó o tio aí, ó. Olha pra cá, tiozão. Olha aí. Cangaceiro do Nordeste aí, ó. Dá ré, Paulo. Dá ré na carreta aí, pro povo de São Paulo ver. Dá rézinha, dá. Dá ré, ré, dá ré. Rézinha. Ó, rézinha sem encostar no boi, você viu? Aí, ó, rézinha no boi. Olha que da hora. Pra frente agora, pra frente, vem. Pra frente, vem. Olha que legal. Pode ir embora, seu Zé. Pode ir embora. Mais tarde não vai na sua casa. Olha lá, olha. Sem encostar, ó. Segue o dono, olha que maravilha. Eu vou também, aqui, ó. Traz a moto, Rafael. Traz a moto, Rafael. Olha que alegria, ó. Vamos lá, Rafael. Daqui a pouco não é volta de moto. Eita, andando no bode. Olha, no cavalo aqui, ó. A carretinha. E aí, gostoso, hein? Nordestão aqui, ó. E eu aqui, ó. Andando de carro de boi, ó. Vamos lá, virando, ó. Aí, ó. A do Rafael. Eu tô aqui, ó. Em cima do carro do boi, ó. Olha aí. Aí, ó. Eles já sabem até o caminho da casa. Olha aí. Sabe até o caminho da casa, já? Tá, tá. Olha aqui, nós aqui, ó. Pode, pode. Opa. Pode botar a placar no pedido. Baiano. Aí, eu, tio, aqui, ó. Olha a plantação dele aqui, ó. Troquei a motoca pelo Macarona no carro de boi, ó. Olha o Rafael vindo lá, ó. Olha a rodona aqui, ó. São Paulo não tem essas coisas, não, ó. Eu tenho o privilégio de andar num carro de boi desse daqui no deserto, ó. Olha o Rafael na motoquinha aí, ó. Troquei minha moto pela carona no carro do boi aqui, ó. Você anda no outro carro. É. Olha a minha fazenda aí, ó. Que legal, ó. Eu tô tocadinha na vaquinha, na vaquinha. Aqui é a fazenda boa esperança aí, ó. Tá fazendo a boa esperança aí, do tio. A pintada e o pé de pano, ó. Já sabe até o caminho de casa, que alegria. É. Olha a carroça aqui, ó. Chegando aí na... Na fazenda aí, a do... Do menino. Olha que legal. Vai, meu amigo. E anda correndo, bichinho. Vou dar um tombo aqui. Ô, baiano. Ô, baiano. Aí, ó. Tá vivendo aí, ó. Devagarzinho aí, ó. Chegando em casa aí, ó. Olha. Que vaca bonita. Ó. Imagem espetacular aqui, ó. Da... Fazenda Bonança aí, do... Nosso tio aí, ó. Vai estacionar ali dentro da... Dentro da garagem aqui, ó. Vai virar ali a carroça. Só na vara. Vai dar ré aqui, ó. Ó. Foi aquele ali, ó. Ó. Vai dar ré, vai estacionar lá dentro. Ó. Ó dando ré, que legal. Ó. Mais um pouquinho, ó. 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 Vamos estacionar lá dentro, ó. Melhor de ficar, ó. Ó. Vai virar agora, ó. Que alegria. Olha. Ó. Aí, ó, galera. Olha, estacionou aí dentro, aí, ó. Aí, tá bom. Tá bom, velho. Ó. Dá até dó matado em um bichinho desse daí, ó. Ó o pai lá, ó. Estacionou dentro da garagem, ó. Não precisa nem colocar a mão no boi, ó. Vai pra lá, velho. Que boi, gatinho, ó. Passar a mão no coitadinho aqui, ó. Ê, cê guerreirei, meu, ó. Oi. Guerreirei. Tá quente aqui, ó. Quase uns 40 graus. Aí, o solzão do nordeste aqui, ó. Achei, que negócio. Vamos gravar nós aqui. Olha o banho anão aqui, ó. Opa, opa, opa. Aê. Aê. Tá com medo do celular? Não tem medo do celular, não, bichão. Tô aqui derretendo aqui no sol. Olha o Rafael ali, ó. O Rafael veio na motoquinha. A motoquinha tá parada lá. Ó, que cenário maravilhoso aqui, ó. No nordeste aí, ó. Quem quer passar uma esfera aí no nordeste, só pra vir pra cá, ó. Torrar o buco no sol aqui, ó. O Rafael, o que tá na tua fazenda lá? Tô tudo e tá lá. Ó a fazenda do Zé, ó. De São Paulo. Ó, tirou o negoção da cabeça ali, ó. Descarregou aí. A vaquinha tá solta. Solta ela fica aí, ó. Mas fica quietinha. Só falar pra ir embora, ela vai. Aí, ó. Liberou pra ir embora. Tá indo embora aí, ó. Já trabalhou, ó. Agora vambora pra casa. A tarde não vem aí, tá? Vem, pode vir. Vambora, Rafael. Vambora. Aí, ó. Que maravilha. Ó o cenário aí da casona colonial aí. Ferrari na garagem. Rati! Vambora com o boizão aí, ó. Tá liberado, ó. Pra ir embora descansar aí, ó. Ó a tia Zona lá na garagem, ó. Opa, na porta. Lá. Tá lá, ó. O povo de São Paulo. O povo do interior fica assim, ó. Escondido dentro da janela. Pé de pano. Baiano, bora? Ó o pé de pano. O Baiano já tá indo pra casinha deles, ó. Deixaram a carroça lá na garagem. Já liberou ele pra... Vai embora pra casinha deles agora. Ó, eles vão... Tá lá atrás, ó, o tio lá. Deixa eu quietinho. O tio tá solto ali, ó. Soltou o... O Baiano no pé de pano. Vem cá, Baiano. Agora eles vão entrar lá. Entrou aí, ó. Pra dentro aí, ó. Sem mandar, viu? Sem mandar. Você vai querer um animal melhor do que esse? É, velho. Só fala, ele obedece só uma vez, ó. É, como quer? Quando ele tá tomando. Olha lá. Entrou aqui, ó. Sozinho. Você veio de lá aqui. Olha lá, os dois. Só anda grudadinho, ó. Casalzinho. Já fez o trampo deles. Agora eles... Vão comer à vontade aí o Ciro. É. E os dois só anda grudadinho aí, ó. Que alegria. Não precisou. Não coloca nem a mão neles. Eles já andam sozinhos, ó. Aqui, ó. Essa aí. Vamos embora, pá. Deixa eu encerrar o vídeo aqui. Pegar a motoquinha ali, ó. Do cangaceiro Rafael. Confirmar o Rafael aqui, ó. Rafael bonitão, fio. Comprei essa motoca aí por 5 mil reais. Já vou levar pra São Paulo. E aí, ó.